E ainda falando em saúde, uma outra preocupação fez a Prefeitura de Arassatuba intensificar o trabalho de vistoria e orientação de casa em casa. É que no verão as condições que favorecem o surgimento do mosquito Aedes aegypti aumentam bastante. Chegou o verão e com ele aumenta a preocupação com a dengue. Nesta época do ano, com pancadas de chuva seguidas de calorão, combinação ideal para o mosquito aglomerar e proliferar. Por isso, as equipes da unidade de vigilância em zoonoses estão fazendo visitas casa a casa para orientar moradores. Nós encontramos muita larva dentro dos bebedouros dos animais, dentro do ralo, bandeja de geladeira. Então, infelizmente, o Aedes continuou encontrando lugares onde ele poderia colocar seus ovos e continuou ficando no nosso município. A dengue é uma doença grave que pode matar. Além disso, vivemos uma pandemia e a ordem é evitar, como puder, outras doenças, para que o sistema de saúde consiga manter o foco na Covid-19. As visitas são feitas coordenadas. Todos os dias, as agentes percorrem bairros e acessam as casas dos moradores. Mas assim como o vírus da dengue conseguiu se adaptar, as equipes também criaram uma alternativa para, em tempos de Covid-19, realizarem o trabalho. Agora nós estamos no peri-domicílio, que são os quintais e ações educativas no intradomicílio, até as novas determinações do Ministério da Saúde. Mas assim, o trabalho não cessou em nenhum momento, ele realmente se adaptou. Então as ações educativas foram mais intensificadas e trazendo o morador para lutar com a gente. Esse é agora o grande desafio, sensibilizar o morador para ele entender que nós precisamos de ajuda nessa luta. E quem ganha com tudo isso? Todo mundo, incluindo a família do seu Valmir. Ele mora nesta casa desde 2002 e a esposa dele adora um jardim. Mas desde que ele contraiu dengue duas vezes, alguns hábitos mudaram na casa. Eu passei por isso aí e não desejo nem para um cachorro, entendeu? Então eu procurei a partir daquele dia cuidar mais do quintal por causa disso aí. Ele diz que quando dá uma chuva, ele sai catando tudo. Não quer nem pensar em ter um mosquito da dengue como hóspede na casa dele. É quando chove, eu levanto de manhã, vou lá, caçar algum papelão, algum plástico, está no chão caído, alguma tampinha, saio recolhendo. E sempre falta uma esposa, ó, não dá moleza, sempre que sai catando, por quê? Você não passou, eu já passei, eu sei como é que é. Todo cuidado é pouco, né? Então a gente tem que cuidar. As portas da casa do seu Valmir estão abertas para as equipes da vigilância em zoonoses. Para que a Luciana continue a tocar o mosquito para longe dos possíveis criadouros. Mesmo que o Giló, a calopsita reclame, por aqui a dengue não entra mais.